Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar na alegria das regatas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de muladas Rubras cascadas Chorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão E a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas As mulatas, as mulatas, as sereias Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória a todas as lutas e glórias Que através da nossa história Não esquecemos jamais Mas ao exame O navegante negro Que tem por monumento As pedras pisadas no cais Mas faz muito tempo E aí A CIDADE NO BRASIL